O setor cultural no Brasil voltou a receber apoio e incentivo por meio de ações e recursos federais destinados a estados e municípios. E para garantir transparência e participação social, o Ministério da Cultura vai promover um amplo debate sobre a integridade das políticas públicas para o setor. Mas para explicar isso e outras iniciativas da pasta, nós recebemos aqui ao vivo no estúdio do Brasil em Dia a ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura. Muito obrigada, uma honra tê-la aqui no Brasil em Dia, ministra. Obrigada, obrigada Ana, obrigada Carlos, um prazer também. É o Roberto. O Roberto, desculpa. Claro, ministra. Obrigada também pelo convite. Imagina, espero que seja a primeira de muitas entrevistas aqui. Que bom. Bom, conta para a gente então, ministra, para a gente começar, como é que vai funcionar, quais as estratégias desse programa Integridade em Cena lançado hoje? Olha, esse programa Integridade em Cena, ele vem muito em encontro das ações que o próprio governo do presidente Lula vem implementado em relação a questões sensíveis, né? A questão da transparência, a questão também do assédio, a questão da discriminação. Então, todas essas pautas estão envolvidas dentro dessa discussão que tivemos hoje, uma palestra maravilhosa, porque é importante, nesse novo momento de retomada, né? O Ministério da Cultura, os servidores públicos passaram também por muitas situações de assédio no governo passado. Então, essa é uma ação de reparação já, né? Instalação de um ambiente cada vez mais sadio e melhor para nós trabalharmos, além de falar também das responsabilidades com o setor das políticas públicas, né? Esse programa, ele tem metas como racionalizar os custos, né, ministra? Melhorar os resultados, tanto os resultados concretos, como a qualidade daquilo que as políticas públicas podem oferecer para a cultura, né? Isso envolve todo mundo, servidores, os trabalhadores da cultura e até o público? Não, todo mundo, porque eu acho que é esse momento que estamos tendo agora, essa nova oportunidade de reimplantar as políticas para o setor cultural. Eu acho que, quanto mais a gente puder cuidar disso, para que os resultados sejam bons resultados, tragam retorno, tanto o retorno esperado pelo setor, como o retorno esperado também pela própria sociedade brasileira, né? Em relação às ações culturais, é importante. Então, você também criar essa possibilidade de falar sobre isso, discutir sobre essa implementação, da integridade no trabalho, da integridade na qualidade das entregas, é muito importante para nós nesse momento. Inclusive, Ana, existe, assim, essa possibilidade de diferentes atores conversarem para evitar sobreposição de ações, de gastos, inclusive, ministra? Exatamente, exatamente. Estamos muito ligados com isso. Tá certo. E, ministra, a senhora tocou num ponto aí bem sensível, que é o combate ao assédio, né? Como isso pode ser feito na prática? Olha, justamente, tivemos hoje uma palestra, né? Que foi ministrada pela Ouvidoria Geral da União, ouvidora geral, a Adriana Francis. E foi muito bom, porque, como é um assunto muito sensível, então, essa exposição, dessa palestra, dá um direcionamento, dá um orientação, né? É claro que já começa aí se acender também aquela atenção maior nas relações, porque, justamente, você precisa de ter um ambiente propício, né? Então, nós, o Ministério da Cultura, tomamos essa iniciativa, mas essa iniciativa passará também por todos os outros ministérios do governo Lula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o impacto econômico que o setor de cultura já está apresentando aí para o país, né? Se somarmos aí os recursos diretos do governo federal, mais os mecanismos de incentivo à cultura, incentivo fiscal, a cultura deve movimentar este ano em torno de 10 bilhões de reais, não é? É, são 3 bilhões e 800 milhões da lei Paulo Gustavo, né? Que foi uma lei emergencial que estava represada, não foi possível executar no governo passado. Então, executamos agora, chegando para todas as cidades do Brasil, 98% das cidades mandaram seus planos de ação. Então, agora, começam a acontecer os editais, né? As cidades, os estados. Isso, para a gente, foi uma vitória, porque 100% dos estados mandaram os planos de cultura e 98% das cidades. E agora, nós estamos aprontando o Plano Nacional Aldir Blanc. Esse Plano Nacional Aldir Blanc é um pouco diferente da lei emergencial, porque é uma lei que vai irrigar, durante cinco anos, todas as cidades que estão ligadas no Sistema Nacional de Cultura. Então, olha, se sem a gente fazer esse tipo de fomento mais direto, né? Nós temos uma notícia de 3,8%, de 3,11% do PIB nacional é gerado pelo setor da cultura e da economia criativa. Então, as nossas expectativas são de muito mais. E é importante, porque no Brasil nós temos muita gente que trabalha com a economia da cultura, né? Trabalha dentro do setor cultural. E nunca houve um investimento, isso é investimento, né? Então, quando a gente faz essa ação, o retorno de cada R$ 1,00 que vai para a cultura é de R$ 1,60, R$ 1,80 e isso se reverbera de uma maneira muito grande, muito forte. E também estamos fazendo com essa ação o plano de descentralização do fomento. Então, todas essas ações são em função da gente potencializar a economia da cultura. E além de melhorar a renda de quem já trabalha com a cultura, a gente pode vislumbrar aí um aumento de oportunidades e geração de novas oportunidades para quem quer ingressar. Com certeza. O setor cultural hoje, ele tem... Existe um quantitativo entre setor cultural e economia criativa de 7,5 milhões de pessoas que trabalham. Temos aí a nova geração também chegando, né? Com as tecnologias digitais nessa área, buscando muitas oportunidades. Eu acho que o Brasil precisa realmente aproveitar essa criatividade que está no DNA do povo brasileiro, para a gente fomentar isso como um investimento e economia, né? Acender mais uma, um setor econômico forte no nosso país. Ministra, desde a recriação do Ministério da Cultura, né? No início do governo Lula, também foram retomadas várias iniciativas, políticas públicas. Uma delas é a Política Nacional Cultura Viva, né? Conta para a gente quais os objetivos agora atualizados dessa iniciativa. Olha, a Política Nacional Cultura Viva é uma política que ficou na memória, porque ela já tinha acontecido antes, depois ela foi descontinuada, né? Então, é uma política que ela age justamente nas pontas, é que age naquele grupo de teatro, recorrece aquele mestre de cultura, acontece no Brasil inteiro. Então, havia um apelo muito grande do setor já, né? Pelo retorno dessa política. É uma política que ela tem também a sensibilidade de ter uma diversidade, um campo de diversidade muito grande, porque vai desde o mestre de cultura, até os jovens, até as favelas. Então, ela tem um potencial muito forte, né? E acabamos de lançar agora em Pernambuco. É uma cultura, assim, que é uma política que tem uma... Ela reverbera com muita força. Estava muito aguardada e nós acabamos de lançá-la. E eu acho que é um edital fantástico. São mais de 50 milhões, né? Nesse lançamento. E nós estamos aí com uma expectativa muito forte de gerar a economia das cidades, a economia dos lugares onde essa política cultura viva começa a acontecer. O pessoal do setor cultural tem que ficar de olho nessas oportunidades lá no site do Ministério da Cultura, né? Gov.br barra cultura. Isso. O Ministério da Cultura tem lançado muitos projetos. Eu até trouxe aqui, deixei algumas informações, porque é tanta coisa que nós estamos lançando. Bom, na Secretaria de Audiovisual, nós lançamos o edital Ruth de Souza, né? Para mulheres. O Bolsa para Produção de Curta-Metragem também. Acabamos de lançar agora também a Secretaria Audiovisual. O prêmio Orlando Senna de Curta-Metragem também, né? Para os iniciantes. Então, nós temos editais também na Secretaria de Cidadania e Diversidade e Cultura Viva. 28 milhões, eu falei 58, desculpa. 28 milhões, né? O edital Cultura Viva Sérgio Mandberti, que abraça quatro categorias. Cultura Popular, Mestre Lucindo, Cultura Indígena, Vovó Bernaldina, Diversidade Cultural e Pontos de Cultura Viva, né? Tem a Secretaria de Formação Livre e Leitura também, que lançou o prêmio Carolina Maria de Jesus, né? Para mulheres, né? E o prêmio Pontos de Leitura. E também editais Escola Livre de Formação e Arte de Cultura. Poxa, gente, é muita coisa. E também estamos aí com o mercado, o MIC-BR, que é o Mercado das Indústrias Criativas, que será em Belém, o encontro de quem produz arte e cultura com quem compra, né? Então, será em Belém. Nós estamos selecionando apresentações e produtores do Brasil inteiro. São mais de 240 que vamos levar para Belém para fazer esse encontro com o mercado de quem compra e quem vende, né? Então, o resultado é muito bom. A cultura a todo vapor. A senhora não teve tempo nem de descansar ao voltar da Índia, né? Eu queria lembrar que a senhora fez parte da Comitiva Brasileira, na cúpula do G20. E, inclusive, a senhora se reuniu com ministros da cultura de países desse bloco, que reúne as maiores economias do mundo, né? O Brasil vai assumir a presidência do G20 e vai propor o que, ministra, em termos globais para a cultura? É, o presidente Lula foi agora, né? E aí, assumiu agora a presidência. Então, as pautas que ele traz são essas pautas mesmo da busca da paz mundial, da questão do meio ambiente, que é o combate a esse desequilíbrio ecológico que estamos vendo, e também a questão do combate à fome, visando aí essa grande maioria de pessoas que existem no mundo e que precisamos socorrê-las, né? Então, no G20 que teremos no Brasil, para o ano, no setor cultural, teremos três reuniões no setor cultural. Uma será em Brasília, a outra será no Rio Grande do Sul e a outra será na Bahia, o encontro dos ministros da cultura do G20. É uma coisa fabulosa, né? Lá na Índia e as bilaterais também que tivemos, tivemos com a Alemanha, com os Estados Unidos, Emirados Árabes, Turquia, Arábia Saudita, Itália, a Rússia, a Argentina e o México e a Índia. Todos esses países querendo fazer também ações diretamente com o Brasil, Singapura. Então, o Brasil chega internacionalmente, é um país muito querido, né? E a expectativa desse retorno, né? Porque estava de costa para o mundo, então, está sendo muito positivo. O G20 para o ano vai ser muito potente para o Brasil, porque é um evento que mobiliza a atenção do mundo inteiro, né? E o presidente Lula também está com muitas esperanças da gente conseguir trazer ações fortes para o Brasil nesse G20. Ou seja, a gente viu aqui que assunto não falta para a senhora retornar aqui no jornal e dar muito mais informações para a gente. Infelizmente, a gente tem que encerrar, ministra, mas a gente agradece muito a sua presença aqui. Quer deixar uma mensagem final? Muito obrigada. Eu quero dizer que se liguem nos sites de informação do Ministério da Cultura. Estamos aí com ações no Brasil inteiro, tá? Esse momento está sendo de muita esperança que estamos colocando. E nós temos também a missão, né? De fazer esse fortalecimento do setor econômico da cultura. É muito importante isso, a gente entender que a cultura do nosso Brasil é um ativo positivo para a nossa economia, para trazer oportunidade para a nova geração, para fortalecer quem já faz. Então, essas são as direções do Ministério da Cultura. Certo, obrigada. Muito bom, ministra. Magalhães de Menezes, a senhora é sempre bem-vinda. Muito obrigado, viu? Muito obrigado também. E sucesso aí no jornal. Já soube que o canal aí está indo de venta e poupa. Parabéns a todos. Eu desejo muito sucesso. Obrigada para a senhora também nos desafios aí pela frente. Obrigado.